em São Paulo. Denúncias de irregularidades em hospital administrado pela Cruz Vermelha foram tema de uma audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais. Durante a audiência pública foram discutidas denúncias de terceirização e de ilegalidades trabalhistas no Hospital de Trauma de João Pessoa, na Paraíba. A unidade de saúde pertence ao governo do Estado, mas atualmente a gestão é feita pela Cruz Vermelha. A entidade contratou centenas de pessoas sem concurso público para cuidar dos pacientes. Para o senador Cícero Lucena, o atendimento piorou com a gestão iniciada há dois meses. Os problemas gerados, noticiados pela imprensa, a preocupação com a falta da transparência desse procedimento, as notícias que outras filiais da Cruz Vermelha tinham tido problemas nos seus contratos, exemplo aqui de Brasília, exemplo do Maranhão, do Mato Grosso, de tantos outros, a iniciativa foi no sentido de podermos esclarecer o que é que efetivamente está acontecendo lá por conta da preocupação da opinião pública e do serviço que está sendo prestado de péssima qualidade. As auditorias feitas no Hospital Paraibano trouxeram à tona muitas irregularidades, como quase 300 carteiras de trabalho sem anotações e recolhimento do FGTS em atraso para mais de 900 trabalhadores. O procurador-chefe da Procuradoria do Trabalho na Paraíba disse que a terceirização do atendimento em saúde é inconstitucional. O Supremo Tribunal Federal tem assinalado que o Estado não pode se eximir do seu papel fundamental de provedor da saúde. Então, no hospital, onde não há quadro de médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, e tudo é contratado por um ente terceirizado, pouco importa quem seja esse ente, isso fere os ditames do artigo 37 da Constituição Federal, além de outros dispositivos infraconstitucionais. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal rescindiu um contrato de gestão hospitalar firmado com uma filial da Cruz Vermelha. Ainda no período de transição do governo, existiu um contrato com a Cruz Vermelha de Petrópolis para fazer a gestão de unidade de pronto-atendimento, uma UPA. Mas, devido ao custo elevado que chamou a atenção naquele momento, solicitamos ao governo passado e fomos atendidos que cessasse aquele processo. Então, foi um processo que foi questionado, está sendo questionado, Tribunal de Contas e Ministério Público, mas que, felizmente, na nossa gestão, ele não aconteceu. O representante da Cruz Vermelha lembrou que a instituição foi criada há 148 anos. Tem mais de 100 milhões de voluntários espalhados por cerca de 180 países. No Brasil, ela possui inúmeras filiais e todas se reportam à matriz internacional. Vitor Ferreira defendeu o gestor do Hospital Paraibano, mas reconheceu os problemas apontados na reunião, e disse que as sugestões feitas pelos auditores do trabalho serão atendidas. Ele lamentou estar no meio de interesses políticos contrários. A Cruz Vermelha, ela não entra no embate no que diz respeito a esse tiroteio político que acontece toda vez que se fala na gestão parcerizada, pactuada com o ente público. Qual que é o interesse da Cruz Vermelha? O interesse fundamental da Cruz Vermelha é auxiliar o poder público a prestar um serviço excelente, um serviço humanizado, no que diz respeito à assistência médica para a população. A instituição vai sim sempre respeitar o âmbito jurídico legal para que possa oferecer esse serviço à população. Para o senador Vital do Rego, a situação do Hospital de Trauma de João Pessoa reflete um problema nacional, a terceirização dos serviços públicos de saúde. O parlamentar considera perigoso tirar essa atribuição das administrações públicas. E nós estamos perdendo aquilo que deve ser o nosso patrimônio, uma saúde pública e universal. Hoje, o caso da Paraíba foi focado no Senado, mas nós trouxemos também casos no Maranhão, casos no Distrito Federal, mostrando que o processo de terceirização nada mais é do que uma maquiagem de um programa de privatização que está muito avançado no setor da saúde pública brasileira. Você pode rever as principais reportagens mostradas hoje na página da TV na internet, no Jornal do Senado.